Ela veio me curar Chamei, forçada, mas ela veio me curar O meu rapé é professor Nessa estrada do amor Agora eu vou triunfar O meu rapé é professor Nessa estrada do amor Agora eu vou triunfar Chamei, forçada, mas ela veio me acompanhar Chamei, forçada, mas ela veio me acompanhar Ararapia alto, a jibóia serpenteia Me leva pela profundeza de meu mar Ararapia alto, a jibóia serpenteia Me leva pela profundeza de meu mar Chamei, forçada, mas ela veio me ensinar Chamei, forçada, mas ela veio me ensinar Veio o mestre Irineu Veio o padrinho Sebastião Pro meu caminho iluminar Pro meu caminho iluminar Veio o mestre Irineu Veio o padrinho Sebastião Pro meu caminho iluminar TrabalhoFI E a gente vai paraagar E a gente vai paraagar Coisa de minha irmã Ó, professor.